Estou perdidamente apaixonado E não encontro uma solução A moça da pensão onde moro Confesso, balançou meu coração E à noite quando chego do trabalho Sorrindo eu a encontro no portão Parece que ela sabe que eu a amo E não me dará sua atenção Eu vou sofrer Tudo, a não ser um grande amor Estou perdidamente apaixonado E não encontro uma solução A moça da pensão onde moro Confesso, balançou meu coração E à noite quando chego do trabalho Sorrindo eu a encontro no portão Parece que ela sabe que eu a amo E não me dará sua atenção Eu vou sofrer Tudo, a não ser um grande amor Sou simplesmente Um pensionista apaixonado Que não pode lhe dar tudo A não ser um grande amor Que não pode lhe dar tudo Que não pode lhe dar tudo Eu vou sofrer Então, que lhe comentários